Olá, a ranceníase, antigamente conhecida como lepra, tem cura. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para orientar a população e os profissionais de saúde a identificar os sinais e sintomas da doença, com foco no diagnóstico precoce. Nos últimos 10 anos, o número de casos no país caiu 40%. No NBR Entrevista, vamos conversar com Rosa Castalha, coordenadora geral de ranceníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde. Olá, Rosália, muito obrigada pela sua presença. Olá, Luciana, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. Para começar, a ranceníase ainda é um problema no Brasil? Sim, a ranceníase ainda é um importante problema de saúde pública, porque o Brasil é um dos poucos países que ainda não alcançou a meta de eliminação como problema de saúde pública, que foi pactuada nos anos 90 com a Organização Mundial da Saúde, ou seja, de alcançar menos de um caso para cada grupo de 10 mil habitantes. Atualmente, o Brasil tem 1,51, 1,5 casos, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar em 1,5 casos, para cada grupo de 10 mil habitantes. Estamos próximos de alcançar a meta de eliminação e vamos alcançá-la de uma maneira muito consistente, ou seja, sem volta, eliminar e ir baixando, baixando essa prevalência da doença até níveis em que ela não se constitua mais num problema de saúde pública. E ela está presente em todo o país ou ela está presente em alguns locais específicos? Todos os estados brasileiros identificam e notificam, reportam casos da doença. Entretanto, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles têm uma carga muito maior da doença. Exatamente nessa ordem, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, são os três estados com o maior número de doentes. Aí vem o Pará, vem Rondônia também. Então, são cinco estados, eu diria assim, com o maior, com maiores, mais altos índices da doença, onde o risco de transmissão é muito maior, muito mais acentuado e onde necessitamos fazer intervenções muito mais precisas e muito mais fortes do que em alguns estados que já eliminaram. Por exemplo, os estados do Sul e Sudeste, a exceção, vamos dizer, do Espírito Santo, os demais já atingiram esse patamar de menos de um caso para 10 mil. E por que alguns conseguem eliminar, os outros ainda têm tanto problema? Olha, depende basicamente, assim, de acesso aos serviços de saúde. Onde você vê as áreas menos desenvolvidas do país, onde o acesso aos serviços de saúde está mais difícil, os movimentos migratórios são mais intensos e desordenados. Então, é onde tem, é onde você ainda, onde se mantém, a doença ainda se mantém. Na medida que você melhora a qualidade de vida da população e que melhora a assistência à saúde da população, consequentemente há uma redução. Por exemplo, muito antes de se descobrir a cura da ranceníase, o coquetel de medicamentos e os antibióticos que curavam a infecção, alguns países europeus que tinham a doença acabaram com a doença, só com a melhoria de condições de vida. Rosa, vamos falar um pouquinho agora, o que caracteriza a ranceníase? Bem, a ranceníase é uma doença infecciosa, transmissível. Ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium leprae ou bacilo de rancen. E essa bactéria é transmitida de pessoa para pessoa, sem nenhum intermediário, vamos dizer assim, nem mosquito, nada. É de uma pessoa que está doente e não está se tratando para uma pessoa sadia. Na medida, ela é uma doença que, assim que a bactéria penetra no organismo, que atinge a corrente sanguínea, ela tem atração pela pele e pelos nervos, especialmente os nervos periféricos. Então, o que acontece? As manifestações da doença são manchas, esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo. E como ela atinge, a bactéria também atinge os nervos, no local dos nervos periféricos, no local das manchas, há uma diminuição ou ausência de sensibilidade. Ou seja, a pessoa não sente frio, calor, toque, dor naquele local da mancha. Também se manifesta por dormências em pés e mãos ou caroços, que mais comumente nas orelhas, nas costas, são caroços também avermelhados, que também caracterizam a doença. Esses são os primeiros sintomas da doença? Esses são os sinais, os primeiros sinais e sintomas, como as dormências da doença. Só que essa bactéria, desde o momento que ela penetra o organismo até o aparecimento dos primeiros sinais da doença, leva um tempo, às vezes pode levar mais de três anos, até a pessoa começar um período de incubação muito longo, até a pessoa começar a ter sinais de sintomas da doença. Então, assim, é muito importante, por exemplo, por causa dessa característica da doença, da evolução da doença, é muito importante que quando você descobre um caso, você tem que examinar todo o grupo familiar. Porque às vezes tem uma pessoa da família que está em uma fase muito inicial, só uma manchinha, ou só tem dormências. Então, é por isso que é muito importante, uma das principais, tão importante quanto você iniciar, diagnosticar, tratar, é você examinar o grupo familiar. Por isso é importante o diagnóstico precoce. Exatamente. Porque, como eu falei, ele é um bacilo que tem atração também pelos nervos. E nos nervos, ele causa um dano que não é só a insensibilidade das manchas. Ele também pode causar deformidades físicas, incapacidades funcionais, como, por exemplo, a pessoa não poder segurar objetos, pode atingir a marcha. Então, tem muitas outras consequências. E daí, entra uma outra questão muito importante na ranceníase, que é o estigma e o preconceito. A incapacidade física, a deformidade é que leva ao preconceito, ao estigma. E a transmissão é fácil também, né? A transmissão. É a transmissão de pessoa para pessoa, né? Ela é de uma pessoa doente para uma pessoa sadia. Essa é a regra básica da transmissão da doença. Mas, assim, é importante também dizer que ela tem cura. O tratamento é relativamente curto, leva de seis meses a um ano e a pessoa fica curada da infecção. Mas, paralelo a isso, tem que fazer também outros tratamentos. para a reabilitação física, fisioterapia e outros tratamentos de suporte. Como é que é esse tratamento no SUS? Bom, o tratamento da ranceníase, ele é gratuito. A medicação, ela é doada pela Organização Mundial de Saúde e a todos os países que têm casos, né? E, ao chegar no Brasil, o Ministério da Saúde distribui para os estados e estados para os municípios. Então, ela está disponível em toda a rede SUS, em toda a rede de saúde pública. Mesmo que naquela unidade que a pessoa vai, não tenha o profissional, vamos dizer assim, capacitado para fazer o diagnóstico e a medicação, ele vai saber indicar aonde tem. E a nossa meta é que 100% das unidades de saúde do SUS tenham possibilidade de fazer o diagnóstico e tratamento. Para você ter uma ideia, nós temos ampliado a cobertura, assim, muito, enormemente. Nos últimos 10 anos, praticamente triplicou o número de unidades de saúde que oferecem diagnóstico e tratamento. E uma das coisas que nós mais insistimos com os gestores e profissionais de saúde é que coloque o diagnóstico e tratamento próximo do paciente. Porque, às vezes, o paciente tem que gastar o dinheiro. Um paciente que, às vezes, tem dificuldades financeiras, gastar um dinheiro para pegar um transporte e ir fazer esse tratamento longe do seu domicílio, a tendência é ele abandonar ou fazer, ou não seguir adiante, ou nem ir, né? Então, é importante que os senhores gestores, prefeitos, secretários de saúde viabilizem o tratamento próximo ao local onde a pessoa reside. E esse tratamento demora de quanto tempo? Seis meses a um ano. E não pode ser interrompido? Não deve ser interrompido de maneira nenhuma. E sem tratamento, o que acontece? A pessoa que não se trata? A doença vai evoluindo e as deformidades fatalmente virão, né? Então, a pessoa vai... Às vezes, você encontra pacientes que não foram diagnosticados ao longo da vida e já de uma certa idade, já apresentando mãos deformadas, pés deformados, úlceras nos pés, às vezes, porque não foi diagnosticado. Então, não sendo diagnosticado, a tendência é a doença evoluir para níveis de incapacidade física e deformidade muito graves, além do que essa pessoa poderá estar transmitindo para outras ao redor dela. Você falou de preconceito. Antigamente, as pessoas com ranceníase eram isoladas em comunidades. Atualmente, ainda existe esse preconceito? Olha, lamentavelmente, ainda existe, né? A gente não pode... A gente não pode fechar os olhos para a existência do preconceito, como existe para outras doenças também, né? É claro que vem diminuindo muito com o trabalho que vem sendo feito pelo movimento dos próprios pacientes que se organizam. Os próprios pacientes vêm se organizando em movimentos sociais que fazem... Que trabalham para reduzir o estigma e o preconceito. Nós também, quando lançamos uma campanha no Ministério da Saúde, nossas atividades todas buscamos focar essa questão do preconceito, mas as pessoas eram isoladas, sim, né? E isso gerou realmente essa questão do estigma e preconceito, mas não tem porquê, por exemplo, você isolar uma pessoa hoje em dia. Quando... No primeiro mês de tratamento, no coquetel de antibióticos que é dado, existe um antibiótico rifampicina que ela mata muitos bacilos de uma vez. Então, no primeiro mês de tratamento, assim que a pessoa começa a tomar, ela já não transmite mais a doença. Então, a pessoa em tratamento não precisa se isolar. Ela pode namorar, pode estudar, pode fazer tudo normalmente. Não precisa que se separe nada em casa, copos, pratos, nada disso. Então, ela leva uma vida normal. Em tratamento, leva uma vida completamente normal. Vamos falar da campanha agora. O Ministério lançou a campanha para falar que a ranceníase tem cura. Qual é o público-alvo dessa campanha? Bom, o último domingo de janeiro é o Dia Mundial de Luta contra a Ranceníase. É comemorado anualmente no último domingo de janeiro. Então, nós aproveitamos a ocasião, já que há sempre uma mobilização em torno do tema, para lançar uma campanha educativa, informativa, voltada para o público e para os profissionais de saúde. Porque nós precisamos que todos os profissionais de saúde do Brasil estejam atentos. O objetivo dessa campanha é falar sobre sinais e sintomas, para que as pessoas que eventualmente tenham um sinal, um sintoma, procurem o centro de saúde. Ou aquelas que conhecem alguém que tem uma mancha e tal, oriente para ir no centro de saúde. E os profissionais de saúde também, que a gente tem profissionais de saúde novos se formando, profissionais que nunca tiveram contato com essa doença e que precisam saber que vivem num país onde essa doença é endêmica, onde em todos os estados brasileiros é possível você encontrar um caso. Por exemplo, nós temos 5.600 municípios, pouco mais de 5.600 municípios. 2.900 municípios reportam casas. Então, muito mais da metade dos municípios brasileiros têm casas. Então, esses profissionais precisam estar atentos. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para os profissionais, principalmente médicos, enfermeiros, examinem o seu paciente de hipertensão, olhe a pele dele. O seu paciente diabetes, olhe a pele dele. A criança, existe rancenias em criança, 6,7%, quase 7% dos casos diagnosticados no país são em crianças. Nós diagnosticamos, na nossa última estatística 2012, 33.303 casos novos. Destes, 2.420 eram crianças, 6,7%. Então, é importante que o pediatra também vá examinar, vá examinar, vá escutar o pulmãozinho da criança, olhe a criança como um todo. É muito importante que os profissionais de saúde procurem, porque a doença não tem vacina. A única maneira de eliminar é diagnosticar e tratar os casos, o mais precocemente possível. E o Ministério tem uma meta para redução a esses casos? Sim, claro. Nós pactuamos com os estados e municípios a redução, não só do número de casos, mas também do número de pessoas com incapacidades físicas, para a gente estimular o diagnóstico precoce. Então, pactuamos também sempre a ampliação da oferta de serviços e a nossa, o nosso plano de ações estratégicas para a rancenia e as outras doenças em eliminação, ele está, vamos dizer assim, desenhado para que nós atinjamos em 2015 essa meta de eliminação como problema de saúde pública. Mas isso vai depender muito do esforço coletivo, né? O esforço de estados, de gestores estaduais e municipais e da própria população em prestar atenção nos possíveis casos, né? Estimular as pessoas a irem ao centro de saúde e fazer o seu tratamento corretamente. É possível eliminar a doença? É possível eliminar como problema de saúde pública, sim. É possível reduzir a um patamar tão baixo que a transmissão fique mais difícil e ela não seja mais um problema de saúde pública da magnitude que é hoje, da importância que é hoje. E é isso que a gente espera. Muitos outros países já alcançaram e, com certeza, com os profissionais de saúde comprometidos que nós temos no país, nós vamos alcançar. E temos o SUS, que tem uma capilaridade fantástica, está em todos os municípios brasileiros. Então, temos o sistema de saúde que é perfeitamente capaz de eliminar essa doença como problema de saúde pública. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.